Olá, crianças! Hoje o tema é desenho, mas não é qualquer desenho, é um desenho diferente, indicado para crianças maiores de 5 anos. Chama-se desenho maluco. Faça uma roda sentados. Coloque todo o material lá no meio dessa roda, incluindo o celular. Nessa brincadeira, cada participante pega uma folha e faz um círculo lá no alto. Assim ou assim. Depois, dobra-se os papéis, mistura tudo e coloca lá no meio de novo. Coloque a música que enviei para tocar no celular, pois ela já está com as pausas marcadas. Quando a música iniciar, cada participante pega uma folha e começa a desenhar. Desenho livre. Quando a música parar, para de desenhar. Troca de folha com seus familiares e de canetinha também. Quando a música iniciar novamente, cada um desenha a folha que recebeu. E assim vai durante toda a música. Tocou? Desenha. Parou? Para de desenhar. Troca de folha e de canetinha. No fim, vejam os desenhos que se formaram. Com certeza, esses desenhos malucos vão ficar muito divertidos. Depois, vale expor as obras-primas numa galeria de arte da família. Não esquece de fotografar ou filmar e mandar pra mim. Eu quero ver tudinho. Vocês vão concluir que essa casa só tem artistas. Tchau, tchau. Até breve.